A Prefeitura de Campanário, no Vale do Mucuri, usou as redes sociais para um alerta. Segundo a Secretaria de Saúde, macacos mortos foram encontrados na cidade e em municípios que abrangem a regional da Secretaria. O que pode ser um indicativo de que a febre amarela estaria circulando novamente na região. As autoridades pedem que a população procure a unidade de saúde mais próxima para atualizar o cartão de vacina. E se alguém encontrar algum macaco morto, é só avisar imediatamente ao Serviço de Saúde do município de Campanário.